O Jefferson Stankevski, 29 anos, foi morto por arma branca em 27 de julho de 2017 no bairro Novo Horizonte, em Pato Branco. O acusado é o primo Giovanni de Lima, de 24 anos. Foi preso nesta quinta-feira pela polícia militar em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela comarca. Giovanni aceitou conversar com nós. Contou um pouco do que aconteceu neste período de 2017 a 2019. Falou também sobre o dia do crime e que não estava sozinho. Fui internado duas vezes. Tive problema em casa, só incomodando a mãe, né? Daí, só dando desgosto para ela. Mais do que esse homicídio aí. E tinha outro junto lá, vou falar para vocês, eu não falei para a polícia, não falei no fórum, não falei no julgamento, que tinha outro junto. Explicou como agrediu o primo. Dei duas sacadas nele, daí o outro que estava junto, deu mais sacada nele. Eu só me defendi e saí da casa. Esse outro, piazão, já não estava mais morando aí na cidade. E para a polícia, o que você disse na época? Para a polícia, eu disse que fui eu, eu assumi sozinho. Eu disse que fui eu, mas na verdade quem matou ele não fui eu. E no fórum você disse o quê? No fórum eu só disse o que eu disse na delegacia. Não disse que tinha outro, eles pediram para mim se tinha outro, eu falei que não, neguei, para proteger minha filha, né? E agora você está dizendo que o outro teve participação? Teve participação. Mas ele já não está mais morando aí na cidade, nem sei o nome dele, eu só sabia o apelido dele e me esqueci do apelido dele. Giovanni disse que tentou se defender. A pena é de pouco mais de 12 anos. Aquela madrugada o Jefferson acordou, ele viu que tinha o outro piazão junto lá, daí ele ficou bravo comigo, não sei se ele ficou bravo por causa que eu tinha chamado o outro para posar lá, ele sabia que eu ia posar lá, mas eu não tinha chamado aquele outro piazão, daí ele estava lá demitido, daí o meu primo me pulou, ele estava cheirado, né? Ele cheirou cocaína, daí ele pulou em mim com a faca, inclusive. Daí o outro piazão, ele salvou a minha vida, na verdade, porque o meu primo, ele estava me dando facada. Eu era para ter levado uma aqui e uma outra aqui. Você levou uma facada? Levei uma no dedo, que eu era para entender, eu fui para trás, eu fui para trás e na hora que ele deu a facada, eu levei a mão na frente dele, levei no dedo. E o momento que ele foi morto, como foi? O momento que ele foi morto, não sei, porque eu não vi. Foi o outro que deu as outras facadas nele, eu só dei duas. Obrigado, senhor.